E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a resenha completinha do crime para pentear Color Cross da Soul Power. Esse crime promete muitas coisas aqui, como por exemplo, protege a cor, redefine os cachos, fortalece, intensifica o brilho, maciez instantânea, ação antifreeze, hidratação profunda, nutre e restaura, leveza e suavidade e por último combate a pontas secas. Quem me acompanha sabe que eu pintei meu cabelo recentemente e hoje no caso é a primeira finalização que eu vou fazer com vocês dele após pintar o cabelo. Aliás, com vocês, porque esse aqui no caso vai ser a segunda ou a terceira. Eu estou em dúvida agora. Mas então gente, eu comprei esse crime porque como eu mudei de cor, não tanto assim, mas eu queria já pensar no tratamento que vem pós, porque você sabe que pintar o cabelo fica bastante. Aliás, pintar e descolorir. Então, ó, primeiro passo aqui, vamos conhecer aqui primeiro a textura do creme. Ele é um creme de 15ml, ó. Ele não é um creme tão denso quanto aquele outro creme que eu fiz a resenha, que é o Curly Style Cream, que ele é muito mais denso, que até para sair do pote ele é mais difícil. Mas ele é um creme, sim, que tem uma densidade média. Média. É um creme cremosinho. Gostoso. Gostoso. Aqui, ok. Não é aquele efeito tena, é um efeito mudadinho normal. Em relação à fraga, você tem um cheirinho assim, levemente de bala, um pouquinho adocicado, não é muito forte. Mas é um cheirinho doce. Um cheirinho doce. Talvez quem não gosta de mentirinhos doces, pode ser que se incomode um pouquinho. Mas é um cheirinho gostoso para mim e é suave, tá? Vou passar só um pouquinho aqui para não desperdiçar. Aqui, antes de dividir o cabelo, para poder sentir aqui a aplicação dele, qual que é o ponto do cabelo. Aquele outro creme, para poder aplicar ele, o ideal do ponto do cabelo é o cabelo bem molhado. Eu já passei esse creme aqui, não é a primeira vez, com o cabelo um pouco mais úmido e eu particularmente não gostei dele assim. Mesmo ele sendo um creme um pouco mais molinho, achei que fosse possível passar ele com o cabelo com menos água. Mas eu vi que não. Eu vi que o cabelo ficou pesado e eu não gostei do final dele assim. Então, hoje é uma segunda tentativa dele com o cabelo um pouco mais molhado. Eu vou só dividir rapidinho aqui e vou umedecer um pouquinho mais o cabelo em cada mecha que eu for aplicar e vou fazer a minha fitagem normal com vocês. Eu vou umedecer mais um pouquinho a mecha. Não vou ficar pingando demais não, porque senão também atrapalha, né? Aí, ó, vou colocar essa coisa de primeira aqui. Vamos iniciar aqui para poder ver como é que o cabelo vai agir aqui com isso. Porque eu quero um cabelo definido, quero um cabelo bonito, solto, mas sem ficar pesado. Porque aquele toque de transferência, gente, eu não gosto. Eu não gosto. Ele ficou com um toque de transferência e você passa a mão assim, estava bonito, estava muito macio o cabelo. Mas não gostei do toque dele. Assim, você passa a mão e veio creme na mão, sabe? Aqui eu não obedeci. Mas eu não coloquei muito creme, não. Deixa eu obedecer aqui. O outro creme da Sopal que eu apliquei com vocês, eu não curtia apertar ele. Por quê? Se apertasse, ficava falsa caspa. Esse aqui também, quando eu usei pela primeira vez, eu não apertei. E eu senti que deu falsa caspa porque eu passei creme demais. Então, hoje, é uma comprovação sobre essas coisinhas que aconteceram. Até bom, pra poder, de repente, dar uma dica melhor pra vocês de como aplicar melhor esse produto. Eu acho que a quantidade de água e creme tá boa pra essa mecha. Ó, deu um pouquinho de espuminha, mas nada que me incomode. Não vou apertar, é só mesmo pra poder chegar aqui as pontinhas do lugar. E é isso, ó. Aqui o cabelo bonitinho, pontinhas seladinhas. Olha, eu achei um creme fácil de espalhar. Achei um creme que ele tem uma aplicação boa, certo? Não é aquele creme que derrete o cabelo. Não achei isso. Mas é um creme que tem uma aplicação boa. E, realmente, com mais água no cabelo, achei que ficou muito mais fácil de espalhar ele em toda a mecha. Então, agora eu vou finalizar o cabelo todinho e volto com vocês. Eu vou agora fazer o seguinte, uma coisa que eu não tenho o sumo de fazer. Retirar excesso do produto. Não tô apertando assim, não. Assim, ó. No comprimento. Igual eu fazia com o outro, pra não ocorrer... De ficar a bolinha do cabelo. Então, assim, ó. No comprimento. Retirando só o excesso de água, porque o cabelo tá muito pesado. De água. Beleza, ok. Agora, então, é só deixar o cabelo secar. E vocês vão ver agora como é que ele ficou. Olha o cabelo seco. E tá tão lindo, gente. Eu tô aqui olhando pro vídeo e tá achando, assim, uma coisa gracinha demais. Eu tô encantada com essa beleza desse cabelo. Ele tá muito cacheadinho. A cor tá linda. Tá totalmente soltinho. E ele fica levemente durinho logo após secar. E secou muito rápido. Mesmo porque, como tinha muita água no cabelo, e depois eu tive o excesso com a blusa de algodão, então ele secou rapidinho. O tempo hoje que tá lindo em Belo Horizonte. Tem um sol hoje. Diferente dos outros dias, que tava aquele tempo, assim, meio nublado e tal. Hoje tá, assim, uma coisa linda. Eu gosto de apertar meu cabelo com as mãos. Ou então, às vezes, também, eu gosto de pegar aqui... Opa! A minha blusinha que eu apertei, né? E vi também com ela. Eu não sou fã de apertar com óleo. Por quê? Porque a minha pele do rosto é oleosa. Quando eu apertei com óleo algumas vezes, eu não gostei. Porque o cabelo ficou passando óleo pro rosto. Então, não deu certo pra mim. E também não acho que precisa quando o cabelo tá com esse efeito. Não tem necessidade de passar óleo nele. Pelo menos no meu cabelo eu não sinto isso. Aí eu vou ou com as mãos ou então assim. E olha só, gente. Caramba, eu tô apaixonada. Apaixonada mesmo. Aí eu tô com essa chuchinha aqui, ó. Pra poder desencolher um pouquinho, eu vou jogar ele pra frente. E vou fazer um coque bem alto. Assim, ó. Eu puxo bastante. Dou uma boa esticada aqui, até puxo assim, ó. Aqui. Estico. E faço um coquezinho aqui, ó. Alto. Assim. Até mesmo porque tá fazendo calor hoje, né? E vou ficar com ele assim durante um tempo pra ele poder dar uma desencolhida. E é isso. O cabelo tá lindo demais. Amei. Agora pra vocês, o resultado final. Este cabelo merecia uma make bem trabalhada. E também as outras. Porque ele tá um escândalo de lindo. E olhem bem pra isso aqui. Olhem com relação a cor. Brilho, volume, definição e também comprimento. Olha isso, gente. Olha o quão que tá lindo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui atrás. Olha o quão que ele tá soltinho. Definido. Olha só aqui, ó. Eu gosto de fazer também isso aqui. Que eu acho bacana. Macio. Toque gostoso. Sabe? Tá lindo demais o cabelo. Eu tô assim boba. Porque é o seguinte. Isso aqui é dia atual. Não é day after. Eu sempre gosto do meu cabelo no dia seguinte. Por quê? No dia seguinte eu ganho volume. Eu ganho definição. Um pouco mais assim. É... O cabelo mais soltinho. Eu ganho também mais comprimento. Eu gosto do meu cabelo no dia seguinte. E também gosto que vocês vejam como o cabelo amanheceu. Mas quando eu vi isso aqui. Eu falei, gente. Eu não tenho como gravar este vídeo no dia seguinte. Porque ele tá lindo demais no dia atual. E geralmente assim. No dia atual ele fica mais murchinho. Fica mais sem graça. Sabe? Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Eu tô boba com esse creme. O quanto que ele realmente trouxe pra mim o que eu queria. Que era um realce do meu cabelo num todo. Tá maravilhoso. Nossa, eu tô assim boba porque este ano foram tantos cremes que eu usei. Que foram assim. Resultado satisfatório. E esse aqui, no dia atual. Meu Deus do céu. Eu tô assim boba com ele. Vamos falar um pouquinho mais do creme? Porque é importante isso. Deixa eu pegar ele aqui. Ó. O creme da Soul Power. Esse aqui, como eu falei com vocês. É o Color Curse. Nome de inglês, né? Por que que não colocou o nome brasileiro? Mas tudo bem. É da marca. Nós deixamos isso pra lá. Porque o que importa aqui é o produto em si. Então, ele tem proteção UV. Proteção térmica. É um creme que ele é free from. No caso, ele é no, low, pulvo, vegano. Não tem companhia de nenhum animal. A embalagem também é reciclável. Tem tudo que é pensando em relação a parte assim. Benéfica, natureza, cabelo, tudo. Então é isso. A composição é uma composição muito boa. Um pH que está entre 4 e 5. É um pH baixo. Que é bom para o nosso cabelo. Ainda mais o meu agora que está colorido. É um ponto positivo. A composição dele é uma composição que tem algumas coisas que eu não conhecia. Como, por exemplo, aqui ó. Manteiga de choreia. Que é uma árvore. Eu não conhecia. Fala que tem benefícios para nutrição e revitalização do cabelo. Que possui ômega 9, ácidos gráficos essenciais que protegem os cabelos contra envelhecimento. E também raio UV, que é o sol. E é bom, agora pensando em relação a parte do verão, né? Porque vem aquele sol de lascar para a gente. A gente não quer que nosso cabelo queime com relação ao sol, né? Essa é a verdade. Bom, aqui também tem extrato fitoglicerinado de uva. Tem também queratina vegetal, aminoácidos, no caso a serina e também a arginina. Tem linhaça e chia. Que está falando aqui que é para poder proteger a cor e também hidratar mais o cabelo. E também é bom para quem tem um cabelo com muito frizz e está opaco. Não é o meu caso, eu não tenho muito frizz, né? Mas o cabelo com tinta, ele tende sim a ficar mais opaco. Então a linhaça e a chia atuam bastante nisso. Gente, o que eu achei desse creme? Está aqui, né? A imagem fala mais do que mil palavras. Não tem como não gostar desse creme. Em relação ao pozinho branco que eu falei na parte da aplicação, agora de fato eu não senti nada. O ponto para poder aplicar o creme de fato é um cabelo molhado e não aplique muito produto. É isso. Esse é o dedo do Soul Power, tá? Não pode apertar assim, não vale apertar assim, porque não funciona. Eu até vejo algumas pessoas fazendo isso, mas no meu cabelo, assim, apertar aqui de baixo para cima não funciona. Funciona assim, ó. Apertar no comprimento, assim de baixo para cima, você pode ativar a falsa caspa e não vai ser bom para você, tá? Em relação a custo-benefício, eu comprei ele aqui no horizonte na drogaria Araújo. Até o outro dia eu falei que era cara para caramba, né? Mas eu vi um preço bom por R$24,90. O que é que eu achei, gente? Não tem como falar outra coisa. O creme de um cabelo é maravilhoso. Maravilhoso. É sério, assim, eu tô boba, porque é dia atual, não é day after. Mas, Cássia, o seu cabelo amanhece muito bem. Sim, sim, amanhece muito bem. Mas como eu falei com você, gente, eu sempre prefiro ele no dia seguinte, porque é no dia seguinte que ele fica desse jeito, que ele fica da forma que eu gosto, que ele faz isso aqui, ó. Esse movimento de ficar, assim, volumoso, sabe? Eu não sou do volumão, mas eu gosto do volume. Eu gosto do volume assim, ó. Não gosto daquele cabelo que fica, tipo, muito. Muito além que fica parecendo uma bola, assim. Não gosto disso. Não me entendo mal com relação a essa fala minha, gente. Mas cada pessoa tem o seu gosto. Eu gosto do cabelo com volume nesse ponto. E pra mim, eu acho bacana. Por quê? Eu sou uma mulher alta, eu já sou muita tensão, eu já tenho 1,76, sabe? Então, eu com essa altura aqui, com o cabelo assim, não, mas só vai dar eu, não tá? Não dá, né? Eu acho que tem que ser tudo a base do equilíbrio, né? Eu já sou grande demais pra eu chamar de tensão assim, né? Então, gente, eu tô doida demais. Eu tô maluquinha hoje. Mas é sério. O cabelo tá lindo. Quem retestou, me conta aqui embaixo. E lembrando uma coisa, pessoal, não é porque você não tem o cabelo colorido que você não pode utilizar. Isso aqui é bom porque vai realçar a cor do seu cabelo. Muitas vezes você tá com o cabelo assim, mais opaco, mais sem graça, mais sem vida. Eu já testei muitas vezes, antes de pintar o cabelo, cremes que tinham também essa função de reavivar a cor, mesmo sem ter o cabelo. E o cabelo ficava maravilhoso. Então, não quer dizer que você não tenha o cabelo colorido que você não possa usar. Você pode sim e deve usar pra dar aquele pá. chegar assim, chegando, pra todo mundo olhar pra você e você parar o quarteirão. Falar assim, nossa, que cabelo é esse? É isso que eu tô sentindo hoje. Eu tô me perguntando assim, Cássia, que cabelo é esse? Mas então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Quem já usou, me conta aqui embaixo o que achou. Tá? É muito bonito pra mim. E visite o vídeo pra seu amigo, pra sua amiga, pra sua mãe, pro seu pai, seu cachorro, pra papagaio, periquito, todo mundo. Tá? Um beijão. Todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho